Galera, hoje nós vamos falar aqui sobre um dos temas mais pedidos por vocês aqui no canal, que é sobre a edição dos nossos vídeos. A gente já falou sobre como planejar, sobre como captar, e hoje a gente vai falar sobre como a gente edita os vídeos. A edição é com certeza o momento mais importante quando a gente está construindo um vídeo, porque é na hora que toda aquela magia acontece, quando a gente junta as imagens com a música e a gente tem uma história bacana pra contar. Esse é um tema muito extenso, daria pra fazer vários vídeos sobre cada um dos tópicos, mas hoje a gente vai dar uma passada geral sobre como a gente edita os nossos vídeos e tem várias dicas legais no meio desse caminho. A gente vai explicar pra vocês como a gente estrutura a edição, como a gente faz a edição propriamente dita, como a gente escolhe as músicas, enfim, tem várias dicas legais aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. As dicas que eu vou dar aqui servem pra qualquer edição de vídeo, qualquer tipo de vídeo, mas é claro que eu vou acabar falando um pouquinho mais dos vídeos de viagem, que é o que a gente faz no nosso canal. Bora pro vídeo? A gente tem algumas etapas durante a edição que são muito importantes. A primeira delas, sem dúvida, é muito óbvia, mas é algo tão importante que eu não posso deixar de falar aqui, que é assistir o material completo. Se foi você que captou ou se não foi você que captou, não faz diferença, a gente precisa assistir o material inteiro de novo. E assistir mesmo, assistir clipe a clipe, frame a frame, porque a gente vai começar a criar edição já na hora que a gente está assistindo. A gente não vai editar nada por enquanto, a gente vai assistir e fazer várias anotações. E tem algumas coisas importantes que você tem que anotar e prestar atenção quando você estiver assistindo todo esse material. Comece a reparar quais são os momentos que você tem ali. Seja ele um vídeo de viagem ou qualquer outra história que você estiver captando, pense quais são os momentos que tem ali. É um acontecimento, é um passeio que você fez, é uma coisa que aconteceu ou uma coisa engraçada. Você começa a reparar e anotar todos esses momentos. Você vai ter um agrupamento de coisas que acontecem no seu vídeo. Eu vou explicar logo à frente o que você vai fazer com ela. Então, a primeira coisa, anote os momentos que você tem nesse material todo que você tem captado. A segunda coisa que você vai anotar é uma das mais importantes, que é você começar a reparar quais são os momentos de emoção que tem dentro daquele material que você captou. Isso é mais importante porque o vídeo tem que se construir com base na emoção e você vai ter que prestar atenção quais são os momentos que ou já tem aquela emoção ou que você tem pelo menos a oportunidade de construir uma emoção em cima daquilo na hora que você estiver editando. Então comece a reparar, seja a hora que você chegou num lugar muito legal e aquele lugar estava muito bonito, que realmente foi exaltante assistir aquilo e ver aquilo ou coisas que aconteceram, coisas que você falou, coisas que você viu. Enfim, você tem que pensar o que naquela história tem de emocionante para que você consiga construir aquilo depois dentro da história do vídeo. A terceira coisa que você vai anotar quando você estiver assistindo o material é reparar quais são os pontos que você tem ali que conduzem a história. Seja uma fala sua contando que você vai fazer um passeio ou que você foi até um lugar ou contando o que você viu do que você acabou de experienciar. São coisas que ligam as imagens umas às outras. E muitas vezes num vídeo, nesse estilo, onde você está contando uma história de viagem, é importante você ter esses momentos que a pessoa que está assistindo entende o que está acontecendo. Entende onde você está, entende o que você vai fazer, entende o que você está fazendo. Então essas falas ou às vezes só uma cena mesmo que mostra o que está acontecendo são cenas muito importantes e você precisa categorizar elas como cenas que te dão essa liga entre partes do vídeo. Por último, você vai fazer o que às vezes muitas pessoas acham que é o mais importante que é anotar quais são os takes mais bonitos que você tem, quais são as cenas mais bem captadas, a hora que você acha que realmente o seu trabalho ou o trabalho de quem captou realmente brilhou, seja na fotografia ou alguma coisa que foi muito legal. Porque esses materiais, eles são também muito importantes para você fazer o vídeo ser interessante. Depois que você fez todas essas anotações, agora é hora de fazer a estrutura do vídeo. Essa é a etapa mais importante, sem dúvida. Antes de você mexer no software, antes de você sentar para editar o vídeo, você precisa montar essa estrutura. Porque aqui vai te ajudar muito a fazer as escolhas criativas, vai te ajudar muito a entender que ritmo que esse vídeo vai ter e como que ele vai se construir do início ao fim. Essa estrutura nada mais é do que você pegar todos esses momentos, todas essas emoções e colocar numa ordem, colocar numa sequência. Você pode não necessariamente fazer a sequência exata que aconteceu quando você fez essa viagem, mas é importante que você construa uma sequência que faça o vídeo ficar interessante. A gente já tenta planejar os roteiros das viagens para que ele já tenha uma sequência que a gente acredita que vai ficar boa para o vídeo. Se você puder fazer isso no seu roteiro de viagem, isso vai te ajudar. Mas isso não é obrigatório. Você pode pegar esse material e reorganizar esses acontecimentos da ordem que você quiser, desde que você consiga construir uma lógica que as pessoas assistam, entendam e acham interessante. Essa hora que a gente está montando a estrutura, por que ela é mais importante? Porque aqui a gente vai entender esse início, meio e fim e vai começar a construir esses níveis de atenção que o vídeo tem. Normalmente eu faço isso no papel mesmo. Eu anoto cada um dos acontecimentos, coloco ele nos momentos, coloco ele numa ordem e vou entendendo como que eu vou contar aquela história. Eu vou entendendo se eu tenho liga para poder mostrar entre um passeio e outro, ou entre um acontecimento e outro, se eu tenho falas que ligam essa história entre um ponto e outro. Se não tiver, é ali que eu anoto que eu já vou precisar de fazer alguns voiceovers, né? Vou ter que gravar o áudio de eu explicando o que está acontecendo. Mas se eu já tiver, eu já vou anotando tudo isso numa sequência. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o vídeo de Arraial, que é um dos vídeos super vistos no canal, para vocês entenderem como que eu estruturei antes de editar, antes de sentar no software, como que foi feita essa construção da estrutura do vídeo. Então se vocês repararem no vídeo de Arraial, ele tem uma introdução, que é algo que eu gosto de fazer nos vídeos, porque ali eu consigo mostrar um pouco do tudo que você vai ver durante o vídeo, das coisas mais bonitas e importantes. Então logo depois da intro a gente já começou os passeios. O primeiro passeio foi o passeio de barco, e logo depois do passeio de barco a gente foi para a Praia do Forno, e logo em seguida para a Praia dos Anjos. Depois disso a gente teve uma virada de dia, e daí no dia seguinte a gente teve um dos momentos mais bonitos da viagem, que foi todo o passeio ali na prainha do Atalaia, que estava linda, o dia estava maravilhoso, com o sol bem bonito. Logo depois da Atalaia a gente foi para o deck, e aí do deck acabou o dia. No dia seguinte a gente foi conhecer a Praia Brava, e aí começou o problema da viagem, que é a chuva, começou a chover bastante em Arraial, e a gente saiu da Praia Brava, já estava chovendo muito, e aí o dia seguinte a gente não conseguiu praticamente fazer nenhum passeio, a gente ficou no hotel editando e trabalhando, esperando a chuva passar. No último dia da viagem a gente foi conhecer a prainha, que era o último momento do nosso passeio. Então toda essa sequência aí de momentos que teve no vídeo, eu anotei cada um deles, e fui analisando o que eu poderia fazer com essa história desse vídeo. O passeio do barco era uma hora que foi muito animada, então eu sei que aqui é uma hora que o vídeo também vai estar animado, e aí para isso, claro, eu vou ter que ter uma música mais animada, então olha só como é que é importante a estrutura, ela vai impactar as escolhas da música na frente. Na hora que a gente foi para a Praia do Forno, já é um momento de respiro, logo depois que a gente saiu daquele momento muito cheio, e logo depois a gente termina ali no pôr do sol na Praia dos Anjos, que tinha uns meninos jogando bola, então esse clima era um clima mais calmo. Quando a gente virou para o dia seguinte, que era o dia das prainhas, que era o momento mais legal, a gente botou a música mais alto astral, que é a hora que a gente está conhecendo o lugar, talvez os lugares mais bonitos ali de Arraial do Cabo, que são as Prainhas do Atalaia. E aí quando a gente vai para a Praia Brava, já é um momento que a gente colocou um meio termo de nem tão animado e nem tão contemplativo, e aí entrou a parte da chuva, que a gente realmente aí o clima do vídeo baixou, então eu já sabia que aqui eu ia precisar de músicas mais calmas, para depois essa música crescer, e ela chegar até as imagens do Atalaia de novo, que são as imagens mais bonitas do vídeo. Depois disso a gente fechou ali na Prainha mesmo, encerrando o vídeo, num momento mais astral, que era a hora que a gente tinha as imagens da Prainha do Atalaia. Como o passeio na Prainha do Atalaia foi o momento mais bonito do vídeo, ele estava logo no início, eu comecei a construir uma outra história que poderia ser interessante, que era contar que a gente foi para Arraial, teve esses momentos muito bonitos, teve o problema da chuva, mas o que a gente ficou na nossa memória foi os momentos que a gente estava na Prainha. Foi aí que nasceu a ideia de a gente colocar aqui quase que no final do vídeo, essa retrospectiva dos dias que a gente estava na Prainha, fazendo o vídeo reverso, que foi uma ideia criativa bacana. Aqui a gente já consegue entender que quando a gente monta a estrutura do vídeo, e começa a entender como você vai contar a história, começam a surgir essas ideias criativas também, como foi a ideia de fazer o vídeo reverso, para poder retornar as imagens mais bonitas que a gente tinha daquela viagem. Então quando a gente monta essa estrutura toda, a gente tem essa visão toda do vídeo, a gente já sabe quais são os momentos altos e baixos que esse vídeo tem, e quais são os tipos de música que eu vou ter que escolher para cada um desses momentos. Então seja uma música mais animada, seja uma música mais contemplativa, seja qualquer tipo de música que você queira para esse vídeo. É super importante quando você está construindo a estrutura do vídeo, você pensar que esse vídeo tem que ser interessante, então ele tem que mudar de ritmo durante a história. Você não pode contar uma história que seja contemplativa o tempo inteiro, e nem uma história que seja muito animada o tempo inteiro. Ninguém aguenta ver um vídeo super animado de 10 minutos o tempo inteiro, e ninguém aguenta ver um vídeo super contemplativo de 10 minutos. Então você precisa balancear entre momentos altos e baixos que você vai ter dentro dessa estrutura desse vídeo do início ao fim. Isso nada mais é do que uma técnica que muitos filmes usam. Muitos filmes usam atos ou arcos dentro da história, e a gente pode usar um pouco desse raciocínio, claro que a gente não está construindo aqui um cinema, não está construindo um filme, mas a gente precisa entender que o nosso vídeo precisa ter essas variáveis para que a gente consiga manter as pessoas interessadas e atentas durante todo o momento do vídeo. E eu estou dando um exemplo aqui de vlogs, onde a gente acaba usando 3, 4, às vezes até 7 músicas num único vídeo, mas se você estiver construindo uma única história que seja de 3 minutos e que vai usar uma única música, provavelmente você vai precisar pegar uma música que ela em si já tem essas variáveis. A música tradicional ocidental pop, ela já tem um pouco dessa estrutura, a maioria delas pelo menos, onde ela também tem esse desenvolvimento, e aí você vai usar toda essa estrutura da música para poder construir a edição do seu vídeo e que no final ela se conclua como uma história legal também de assistir. Com a estrutura em mãos, agora chegou a hora da gente começar a realmente editar esse vídeo e aí é a hora da gente entrar de fato no software. Aqui não existe uma regra da ordem de como você vai fazer isso, mas antes da gente começar a cortar os clipes, como você já construiu toda a visão que você tem de altos e baixos daquele vídeo, de que tipos de música você quer para cada momento, a melhor coisa que você tem a fazer agora é procurar as músicas, ou a música que você vai usar para aquele vídeo. Existem vários sites que oferecem músicas para a gente usar em vídeos, seja no YouTube, seja em trabalhos comerciais, tem três deles, são os principais e que a gente já usou os três e recomenda qualquer um dos três. Eles têm perfis diferentes, mas todos são três muito bons, que é o Music Bad, o Art Lish e o Epidemic Sound. O mais usado por muitos youtubers ou muita gente que edita vídeo é o Epidemic Sound, porque ele tem uma variedade um pouquinho maior e também é um pouco mais fácil de achar as músicas nele. Se você precisar de músicas com uma qualidade autoral um pouquinho melhor, de bandas mesmo, o Music Bad é o mais indicado. Agora, se você precisa de músicas mais cinematográficas, o Art Lish costuma ter mais opções interessantes. Mas os três são muito bons, escolhe um que você acha que vai ser interessante para você, faz a sua pesquisa e vai em cima dele e vai a fundo para você fazer as pesquisas. Uma dica legal para quem está procurando as músicas é sempre ter uma playlist. Eu tenho uma playlist que, quando eu estou procurando um pedaço de uma música para um vídeo, mas eu ouvi uma música que eu achei legal, que não é para aquele vídeo, eu já anoto ela, coloco na minha playlist, porque eu sei que um dia, na hora que eu revisitar, ali já vão ter várias músicas que eu sei que são boas, que eu sei que eu gosto. Então é legal você ter uma playlist e sempre alimentar ela para na hora que você for editar um vídeo novo, ficar muito mais fácil de você fazer essa busca e essa pesquisa. Anota-se, você pode colocar até passos com o tipo de clima, se é um clima mais animado, mais contemplativo, e aí na hora de você fazer essa busca de novo na sua playlist, você vai economizar bastante tempo. Uma coisa importante para você pensar quando você estiver escolhendo as músicas é que ela é a condutora do vídeo, ela que dá todo o sentido para aquelas imagens que você juntou e colocou e cortou uma sequenciada das outras. A música, seja ela mais animada, seja ela mais contemplativa, ela te pega na mão e te leva durante aquela história. E toda a estrutura da música vai te ajudar ou a criar emoções, ou a criar momentos dentro do vídeo. E a música não só conduz o vídeo, como ela também traz personalidade para o vídeo e até mesmo para a sua edição. Então é muito importante você prestar atenção nos tipos de músicas que você escolhe, quais são as músicas que você acha que vai contar uma boa história, mas que também vão dar uma liga para te construir uma personalidade para o seu tipo de edição. Existem muitas modinhas na hora de escolher a música. Hoje, sem dúvida, para vídeo de viagem são as músicas eletrônicas, onde você sempre começa mais devagar e tem uma estourada da música lá, um pouquinho mais para frente. Então uma dica legal é você fugir um pouquinho disso, porque já é muito usado e provavelmente isso não vai te ajudar a construir uma personalidade para os seus vídeos. No nosso caso, a gente escolheu ir para uma linha, que é essa linha mais parecida com músicas que são utilizadas ou trilhas sonoras que são utilizadas em filmes independentes, que às vezes usa muito música de banda ou usa música mais folk, indie, né? Então a gente escolheu essa linha para a gente porque a gente gosta desse tipo de música e porque também a gente nunca viu ninguém usando muito e que isso poderia ser um fator muito importante para a gente construir a personalidade dos nossos vídeos. Então na hora que vocês estiverem escolhendo as músicas, pensem que além de construir a história, vocês também estão construindo a personalidade de vocês na hora que vocês estão editando um vídeo. Então escolhida a música que você vai usar no vídeo, agora chegou a hora de você jogá-la numa timeline, entrar dentro do software mesmo e começar a recortar os clipes. É basicamente como se a gente estivesse fazendo os takes dançarem junto com a música, né? Então a gente vai pegar a batida da música e vai entender essa batida, quais são os momentos de batida que ela tem e vai escolher momentos da batida para a gente editar e fazer os cortes em cima daquelas batidas. E aí a gente vai começar a entender que tipo de ritmo que essa música constrói e como que você vai encaixar os clipes na música, mas mais importante do que encaixar os clipes na música é você encaixar a música na sua história. Você tem que entender qual é o ritmo daquele trecho que você está editando e fazer com que a música acompanhe aquela história que você está construindo. Você vai pegar os seus takes e vai entender o tamanho deles, o que aquele acontecimento tem de ritmo, de longitude e vai começar a adequar aquilo para o tamanho da música. Mas se aquele trecho da música estiver maior do que você precisa, então você vai começar a cortar a música para que ela se encaixe dentro da sua história. Então muita gente pergunta se a gente edita o clipe em cima das músicas ou a música em cima dos clipes. Na verdade a gente tem que fazer os dois. A gente tem que tanto editar os clipes dentro da música como a gente tem que fazer com que aquela música ia usar os pedaços dela para que ela ajude a contar a nossa história. Pensando sempre que uma música tem início, tem meio e tem fim. Então você pode usar trechos do início, do meio e do fim que vão conduzir a sua história também. Seja usando o fim para poder determinar o fim de um daqueles momentos que você construiu na estrutura do seu vídeo, seja para pegar uma hora que a música tem o ápice dela para poder também mostrar um ápice dentro do seu vídeo. Dá para fazer um vídeo inteiro só explicando para vocês como a gente aumenta ou diminui o tamanho de uma música. Mas hoje o mais importante que eu queria que vocês entendessem é que a música ela tem que servir a história, não o contrário. Não se preocupe nessa hora de você editar e já ir colorindo ou já ir colocando efeito sonoro. Isso vai atrapalhar bastante o seu fluxo. É muito importante que aqui você esteja preocupado em fazer com que aquela estrutura que você traçou lá no início ela seja construída aqui de uma maneira eficiente. Uma maneira que as pessoas se sintam entretidas durante o vídeo e que o vídeo tenha altos e baixos e que o vídeo seja interessante de assistir. Então a gente não vai agora nesse momento nem colorir, nem botar efeito sonoro, nada disso. A gente vai principalmente cumprir aquela estrutura que a gente pensou que inicialmente seria interessante. Lembrando que quando a gente monta uma estrutura daquela igual eu falei no início, nem sempre na hora que você está editando ela vai se concluir daquela maneira e como você planejou. Mas com a estrutura na mão você vai entender exatamente quais são os momentos que você tem que variar e mudar daquela primeira construção que você fez. Então você vai assistir esse vídeo inteiro e ver se está fluindo, se tem ritmo ou se algum momento está ficando muito arrastado ou se ele está ficando muito rápido algum momento que você quer enfatizar mais e aí você vai fazer ajustes naquela estrutura que você imaginou inicialmente. Mudando momentos de lugar, colocando mais ênfase em alguns outros pontos ou até mesmo escolhendo novas músicas que não funcionaram bem para aquele momento que você editou do vídeo. Depois de revisada a estrutura e você vendo que está tudo funcionando bem, agora chegou a uma das partes que eu acho uma das mais divertidas que é corrigir as cores e editar essas cores. E aqui é importante a gente separar em dois momentos que é a hora que a gente vai corrigir e a hora que a gente vai dar estilo e cor para o vídeo. Quando a gente está corrigindo a gente vai se preocupar com exposição, com sombras, luzes, temperatura de cor, contraste e saturação. Esses são os principais parâmetros que a gente vai ajustar para fazer a correção. E aqui tanto faz o software que você vai usar, tanto o Premiere quanto o DaVinci que é o que eu estou usando mais agora, eles têm todas essas funções lá e você vai poder usar elas para poder fazer os ajustes e principalmente fazer com que cada clipe apareça dentro de um mesmo vídeo. Quando a gente está falando de captação que tem muitas externas como são os vídeos de viagem, a gente acaba tendo takes com variáveis muito grandes. Feito essas correções e você vendo que os clips estão mais ou menos ajustados, aparecendo dentro de um mesmo vídeo, agora chegou a hora de a gente realmente colocar a cor. E para isso a gente vai utilizar as curvas, os color wheels, heel vs saturation, heel vs heel, todas as ferramentas que tem tanto no Premiere quanto no DaVinci. E você pode usar também o LUT, que são aqueles presets que você compra que já vem com esse tipo de estilização de cor já mais ou menos preparado. Não tem problema nenhum, eu já utilizei em vários vídeos, hoje eu acabo fazendo a edição sem nenhum deles, mas eu já utilizei muitos e é muito legal você utilizar os LUTs porque ele pode trazer um tipo de estilo que às vezes você não consegue fazer, você não sabe fazer e também vai te economizar bastante tempo. Tanto no Premiere quanto no DaVinci você consegue dar o grau, qual é a quantidade de aplicação daquelas cores que você quer no seu vídeo. Faça isso de uma forma moderada e inteligente. Uma coisa legal de você pensar é que a colorização não precisa ser a mesma do início ao fim do vídeo. Pega aquela sua estrutura e começa a pensar em termos de cor também. Então se você tem um momento que é mais contemplativo, talvez você possa colocar cores mais frias, cores que condizem mais com aquele momento que você está passando para o vídeo. Ou se é um momento mais animado, cores mais quentes, então você pode usar esse tipo de colorização variando de vídeo para vídeo. então as cores elas também ajudam a gente a contar a história. Não é só estilização, não é só modinha, a gente tem que fazer com que as cores também ajudem a gente a contar a história. Aqui no nosso caso, dependendo do tipo do vídeo, se é praia ou se é montanha ou dependendo da história, do tipo de história, eu dou uma variada nessas cores para que elas estejam mais adequadas àquele tipo de passeio que a gente fez. Então não se esqueçam de pensar nas cores também como um elemento que ajuda a contar a sua história, a enfatizar momentos, a enfatizar emoções, que é isso que vai fazer o seu vídeo ficar interessante. Depois de editadas as cores, agora chegou também um dos momentos mais importantes que é a hora que a gente começa a trabalhar o som desse vídeo. Você já escolheu a música, mas agora é a hora da gente começar a dar vida para aquelas imagens através dos efeitos sonoros. Eu já faço uma captação com um microfone que ele tem uma boa captação, então eu utilizo muito do que eu capto ali na hora da edição, seja uma passada da Paula, seja um barulho da cachoeira, a maioria dos sons que vocês veem nos nossos vídeos eles já são captados diretamente do microfone, mas também existe uma grande parcela de sons que eu trago de fora para colocar para eu construir aquela percepção. Por exemplo, se vocês lembrarem daquele início do vídeo de Arraial do Cabo, quase todos os sons que você está ouvindo ali, eles são sons que eu trouxe para o vídeo. A captação ali foi feita em uma GoPro onde o som não é bom, não é bom igual o microfone que eu utilizo para a câmera e aí eu tinha que trazer todos os sons de volta, então eu tinha que pegar o som da onda chegando, o som da câmera entrando dentro da onda, o som da câmera saindo da onda e todos aqueles efeitos sonoros que deram vida para aquela intro do vídeo. Então os efeitos sonoros são tão importantes quanto a própria imagem em si. Tem muita gente que fala que é 50-50. 50% do percepção que você tem do que você está assistindo ao que você está vendo e outro 50% é a percepção através do som. Mas é muito importante você pensar que essa construção dos sons é fundamental para que o seu vídeo tenha vida e as pessoas se sintam mais imersas também quando estiver assistindo. Depois de editar toda a parte sonora, eu começo a colocar os letterings, que horas eu vou precisar escrever alguma coisa na tela, seja titular um passeio, seja dar alguma informação a mais que precisa ser colocado ali na tela. Essa é a última etapa e aí a gente já tem toda a estrutura do nosso vídeo pronta e aí você pode assistir aquilo todo de novo para você ver se precisa fazer algum ajuste. É muito importante você assistir várias vezes para você entender quais são os momentos que você acha que podem ter melhorias. Qualquer um dos aspectos dessa etapa você vai acabar revisando todos eles. Uma das coisas mais importantes desse tipo de trabalho é você dar um tempo para você assistir ele depois e o dia seguinte é uma das coisas melhores para você poder avaliar um trabalho. Então se você estiver naquele fluxo de que edita correndo e já publica no mesmo dia vai ser mais difícil você perceber algumas coisas que podem ficar melhores ou até mesmo alguns erros que você vai cometer durante a edição. Eu faço um checklist no final da edição para poder fazer essa revisão e eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês baixarem e para vocês utilizarem também na hora que vocês estiverem editando o vídeo de vocês. E deixe aqui nos comentários quais são os assuntos que vocês querem que a gente aprofunde aqui nos próximos vídeos. Seja correção de cor, seja colorização, seja edição de som. Quero saber o que vocês querem saber mais para a gente preparar os próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui para o canal. Galera, esse vídeo ficou enorme mas espero que vocês tenham gostado das dicas. Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.